Eu vejo muita gente nascer com cordão A Bia teve duas voltas Isso é normal, assim, nascer? Ó, eu posso tá falando besteira Se tiver, me corrijam, mas, pelo que eu sei Isso é coisa de antigamente, né? Que as pessoas indicavam cesárea Quando o cordão Tava no pescoço Só que, cada caso é um caso, acho que hoje em dia Eles já analisam, né? Então, tipo, eu, quando a Bia tava nascendo O batimento cardíaco dela Também começou a Abaixar, né? Aí a minha médica falou assim Tá, tá, eu acho que ela tem Eu acho que ela tá com volta No pescoço Só que, assim, a gente confia muito, né? Eu falei, cara, o que você me falar Eu faço, e aí ela falou assim, não, vamos tentar Tipo, vai E aí, eu lembro que ela me olhou uma hora Ela falou assim, precisa nascer agora Tipo, você precisa fazer, porque ela falava assim Juro, foi muito engraçado, ela falou, faz força Eu, gente, mas que força Não, ela, tipo, força de fazer cocô Mas é força, eu, gente, mas que força Não sei o que é que eu faço É muito difícil, né? A gente fala, que força é essa? Eu não sei E aí, ela, não, faz Aí, beleza Só que, assim, não é uma forcinha A gente acha que é uma forcinha É uma força Amor Amiga, eu fiquei tão, tão tonta Metade da minha visão ficou preta Ai, gente Eu não enxergava Eu não enxergava de baixo Assim, ó, daqui pra baixo Eu não enxergava Eu ficava assim, ó Eu tentava olhar pra ver quem é que tava Quem tava Sabe quando você não É tanta emoção, tanto tudo Que depois, quando baixa, você fala Meu Deus E aí, você fica exausta, né? Enfim, e aí Ela falou isso Porque o batimento tava caindo e tal E aí, ela falou assim Você precisa fazer força Agora Ela precisa nascer Amiga, eu tirei for Não, eu tirei for De onde eu nem tinha? Amor Amor, ela nasceu E aí, eu lembro Essa criança vai sair E essa cena não me sai da cabeça Ela tirando a Bia Desenrolando o cordão E me entregando Realmente Ela chorou Chora? Como que é? Tem que chorar? Criança? Amiga, eu já não sei Eu nem lembro É um flash na nossa cabeça Nossa, velho Deus faz a gente esquecer Pra gente ter outro